E ainda vou te levar pro lugar, além do sol lutar Hoje é gosta de ver, te amar, e o tempo vai ser o plano Eu te quero assim tão longe, tão longe, tão longe E ainda vou te levar pro lugar, além do sol lutar Hoje é gosta de ver, te amar, e o tempo vai ser o plano Quero ter o teu encanto, a fogo, mas eu te sei Quero ter você mais perto, pra poder te amar Quero ter o teu encanto, pra poder te amar Quero ter o teu encanto, acreditar em sua visão Eu tento te virar de errado, então Quando eu me levava, acreditar que eu tava certo, que eu era esverso, que eu e tal Tá no início da zona sul, andando com um monte de centímetro, a raiva cá Eu vou ser muito diferente, muito de primeira Aquele qual sou eu, a sua oportunidade Essa vida me importa, eu me crer Quando eu não sei que a fé, só eu e eu tenho O tempo passa, tudo é mais fácil Eu tento acreditar no que eu faço, quando você vai Eu tento assim, rolando o plano, eu tento rolar Sem importância, parece até a ilícita A hora de desculpa, trazendo a cena perto de mim Pode acreditar que sim E ainda vou te levar A hora de desculpa, trazendo a cena perto de mim Eu tento assim, rolando o plano, eu tento rolar Eu tento assim, rolando o plano, eu tento rolar E ainda vou te levar A hora de desculpa, trazendo a cena perto de mim Eu tento assim, rolando o plano, eu tento rolar Bom, pessoal, eu tenho aqui